Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de biologia aqui no canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre proteínas. Já tira aí um print aí dessa tela aí, porque tem algumas informações aqui que são bem importantes sobre proteínas. E quando a gente tá falando de proteína, a gente tá falando do composto mais importante que tem na célula. Eu acho que todos são importantes, mas a proteína, meu irmão, meu Deus do céu, é um dos componentes que eu acho que quando um dia eu tiver um filho, o nome do meu filho, da minha filha, vai ser proteína. Porque, de fato, esse componente é importante. Inclusive, pode parecer simples aqui as informações, mas eu costumo sempre falar o seguinte, que tudo que acontece na vida, em qualquer assunto que você for estudar, que envolve biologia, porque biologia tá dentro de várias áreas, tem relação com proteínas. Tudo. DNA, RNA e proteína. Se você é um estudante que a tua cabeça já abriu pra isso, olha, não esquece disso. Tudo que você puder imaginar na vida tem proteínas, tá bom? Não é à toa que há quem diga que proteínas significa em primeiro lugar. Até a porcentagem de proteína que tem na célula é dos compostos orgânicos, aquele que tem mais. Então, composto orgânico formado por aminoácidos. Muito provável que você também já ouviu falar em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. E qual é a diferença disso? Existem aminoácidos que seu corpo produz e tem aminoácidos que você precisa adquirir na sua alimentação. E qual é a função do aminoácido? O aminoácido, ele não está só na formação das proteínas. O aminoácido em si, por si só, dependendo do aminoácido, ele tem funções. Mas, às vezes, a gente não vê isso em livros, tá? Mas, em se tratando assim, vamos avisar um pouco aqui mais pra ensino superior, tá? Não é que isso vai cair no ENEM vestibular, mas pode cair em concursos, tá? Vários aminoácidos têm funções até hormonais, tá? Tem muitos aminoácidos aí que têm funções glicogênicas. Ou seja, pra poder acontecer uma conversa... Ou melhor, não é que o aminoácido vai atuar no processo. Ele é convertido em glicose. Aí é que entra um ponto importante. O seu corpo, ele não estoca aminoácidos. Ponto. O seu corpo não estoca aminoácidos. Quando você come uma proteína, lá, no alimento que tu tá comendo, essa proteína, ela vai ser totalmente, né? O componente lá que tu comeu vai ser totalmente digerido. E as proteínas vão ser metabolizadas pra você poder produzir as suas proteínas. Mas acompanhe comigo o meu raciocínio. Você ingere muitos aminoácidos. E pra onde é que vai esses aminoácidos? Aí olha como na biologia uma coisa segue pra outra. Esse excesso de aminoácidos vai ser metabolizado também, porque o teu corpo não vai armazenar esse aminoácido. Inclusive até, se tu já estudou o ciclo da ureia, a própria formação da ureia, que é um composto nitrogenado, é derivada do excesso de aminoácidos. Justamente porque o seu corpo quer aquela quantidade específica de aminoácidos pra poder produzir as suas proteínas. Ou seja, percebe? Eu posso estar falando de proteínas e ao mesmo tempo estar falando de fisiologia humana. Eu posso estar falando de proteínas e ao mesmo tempo estar falando de evolução. Eu posso estar falando de proteína e estar falando de biotecnologia. Eu posso estar falando de proteína e posso estar falando de ecologia, de evolução. Proteína entra em qualquer assunto de biologia. Não esquece disso, tá? Aqui é uma fórmula de um aminoácido, que é o componente que vai estar formando as proteínas, que é bem conhecida, tá? Um grupo amina ligado a um carbono quiral, ligado a um hidrogênio, a um grupo carboxila e a um radical. Esse radical aqui, ele vai variar de aminoácido para aminoácido. Cada aminoácido, lá dos 20 e 21 tipos de aminoácidos, possui o seu radical específico. Patrick, o que uma proteína pode diferenciar de outra proteína? Pode diferenciar, em se tratando de aminoácidos. A quantidade de aminoácidos, os tipos de aminoácidos e a sequência de aminoácidos. Olha que informação bacana. Para de ficar mexendo no celular! Vai anotar isso que eu tô falando. Não esquece disso, olha. Existem diferenças entre proteínas. Existem, beleza, mas em se tratando de aminoácidos, olha que diferença bacana. A proteína vai ter os tipos de aminoácidos, vai ter a quantidade de aminoácidos, vai ter o tipo de aminoácidos, tudo isso para caracterizar aquela proteína. Aí você deve estar se perguntando assim, beleza Patrick, o corpo ele vai produzir a proteína, mas quem é que vai determinar essa sequência de aminoácidos que vai formar a proteína? Aí, meu filho, a gente teria que falar de biologia molecular, porque quem vai decidir isso é o seu DNA, é o seu material genético, ou seja, o código genético, ele carrega as informações que são necessárias para a produção das suas proteínas. Então, a informação sobre a sequência de aminoácidos que vai compor aquela proteína, isso vem do DNA. Ah, o nome do trechinho? O gene. Por isso que tem lá, alguns livros ou professores falam assim, se eu tenho o gene, eu tenho o RNA, se eu tenho o RNA, eu tenho a proteína. Em se tratando de função de aminoácidos, eu posso, só a função do aminoácido em si, eu posso dizer que tem aminoácidos que auxiliam na transmissão de impulsos nervosos, tá, o glutamato, o aspartato, a glicina, tem muito aminoácido que é prepulsor de cetoácidos, tem muitos aminoácidos que são utilizados para poder produzir glicose. Beleza, eu tenho um aminoácido junto com outro aminoácido, junto com outro aminoácido, vários aminoácidos vão formar a proteína, não é isso? É, a união de vários aminoácidos vai formar uma proteína. Isso acontece dentro da célula, a nível de ribossomo, e os ribossomos fazem a tradução, ou seja, a produção da proteína. Mas veja só, esse A aqui é de aminoácido. Então aqui eu tenho um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. O nome dessa ligação aqui que acontece entre aminoácidos, eu chamo de ligação peptídica. Então aqui eu tenho um dipeptídio e por aí vai. Ligação peptídica é o nome da ligação que acontece entre os aminoácidos. Um detalhe importante, essa ligação peptídica acontece entre quem? Acontece entre um grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido, liberando uma molécula de água. Ou seja, esse dipeptídio aqui formado formou-se por uma síntese por desidratação, levando em consideração que perdeu uma molécula de água. Então ligação peptídica é a ligação que está formando as proteínas, tá? A ligação entre os aminoácidos. Em se tratando de proteína, cara, se eu tivesse pegado o pincel e colocado aqui função de proteínas, e colocado pontinho por pontinho, cara, eu ia escrever aqui 15 quadros. Por quê? Porque tem diversas funções a proteína, meu filho. É proteína... Tu tá pensando aí agora? É proteína. Aí aqui eu sintetizei algumas. Hemostática, transporte, catalisadoras no caso de enzimas, transporte no caso de hemoglobina. Hemoglobina? É, hemoglobina. Tem hemoglobina e mioglobina. São proteínas transportadoras, mas tem várias proteínas transportadoras. Catalisadora, no caso das enzimas, que eu vou falar aqui das enzimas. Função estrutural, sim, proteína tem função estrutural. Função endócrina, vários hormônios, tem natureza proteica. Receptora de célula. Aquitina e miosina atuando na contração muscular. A nossa célula tem diversas glicoproteínas de reconhecimento. A própria nutrição e energia, porque também, como eu falei, a proteína também pode servir como fonte de energia. E, claro, a defesa. Mano, as imunoglobulinas, lá no seu corpo, lá no sistema de defesa, no sistema imunológico, essa defesa aí tem relação com proteínas. Os anticorpos em si são proteínas. Eita, meu Deus do céu. A partir de hoje, eu vou enxergar esse lance aqui de proteínas como sendo um negócio totalmente agora de outro planeta. Tá esperando o quê? Pra poder anotar essas informações. Anote, meu filho. Anote. Aí, assim, geralmente, é uma coisa que eu vou até enfatizar. Geralmente, quando a gente tá falando de proteínas, no livre, etc., enaltece muito a função das enzimas como função proteica. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E qualquer tipo de reação que tá acontecendo no teu corpo, catabolismo, anabolismo, homeostase, por aí vai, as enzimas estão presentes. A reação química até que pode acontecer sem a enzima. Mas a enzima, ela diminui a energia de ativação, acelerando a reação química. Então, eu digo que as enzimas são catalisadores enzimáticos. Aquela reação, aquele metabolismo, vai ter uma infinidade de enzimas que irão estar trabalhando ali. Vou citar pra vocês um exemplo. No processo de respiração celular, que é o processo de produção de ATP, esse processo é dividido em três etapas. Glicólise, ciclo de crepes e cadeia respiratória. Meu irmão, tem tanta enzima participando desse processo que você nem imagina. Pra você que tá vendo essa aula aqui, que já viu esse conteúdo de respiração celular em um nível um pouco mais detalhado, É muito provável que lá na glicólise, acontece lá, tu viu, que acontece dez reações. Dez reações acontecem. E pra cada reação, existe a presença de uma enzima específica. Mano do céu! Pois é. Aí eu coloquei aqui, ó, que são específicas, por quê? Pra cada tipo de movimentação lá metabólica, vai ter uma enzima específica. Citei aqui algumas de processo digestório. Amilase, importante demais pra digestão de amido. Lactase, importante demais pra digestão de lactose. Aze, aze, eita, toda enzima termina em aze. É, grande parte das enzimas terminam com o sufixo aze. Mas isso não é uma regra geral, não, porque tem enzimas aí que... Um detalhe. Ah, Patrick, eu fiquei sabendo que tem RNA que tem função enzimática. É, algumas moléculas de RNA tem função enzimática. Beleza. Como é que acontece a ação das enzimas? Eu tenho aqui uma enzima, o E de enzima, e eu tenho aqui um substrato. Perceba, ó, a enzima, ela é ativada. A enzima, pra poder acontecer a reação, pra poder acontecer o processo de metabolismo, pra poder a enzima ir lá e atuar, pra poder a enzima ir lá e fazer o que ela tem que fazer, tem que ter ativação. Essa enzima não vai agir se não tiver uma ativação. Então, existem ativadores de enzimas. Não sabia disso. Pois saiba agora, meu filho. Os gastrina, um exemplo de um ativador que, porventura, também é uma proteína. Mas, enfim, vários ativadores são importantes pra ativar as enzimas. Então, a enzima ativada ou o ambiente propício pra sua ativação, por exemplo, o pH pode ser importante pra ativar uma enzima, como para desativar uma enzima. Tem um pH ótimo de ação enzimática. Então, a enzima ativada, ela vai se ligar ao substrato e vai proporcionar aqui a sua quebra. Aqui, no caso, é um exemplo de um catabolismo. Tá quebrando aqui o substrato. E essa enzima aqui, ela pode ficar desativada ou pode continuar quebrando outros substratos. Até chegar o momento em que a enzima perde a sua vitalidade e ela morre, gente. A enzima também não vai viver pra sempre, não. Então, o corpo vai ter que produzir mais enzimas pra aquela reação. Então, ela é muito sensível. A temperatura, ela... Cada enzima ali específica tem uma temperatura ótima de ação. A concentração de substrato e a presença de ativadores e a presença de inibidores. Quando eu tô falando de inibição, tem a inibição competitiva e a inibição não competitiva. Mas tem um monte de outro tipo de inibição, minha gente. Eu coloquei aqui as duas que geralmente caem em prova de vestibular e em concurso, tá? A inibição competitiva é quando a enzima tá competindo com outra coisa pelo substrato. Assim, é... Ah, gente, é óbvio isso. Tá competindo com o substrato. E a inibição não competitiva é quando o inibidor se liga à enzima inativando ela. Beleza? Eu espero muito ter te ajudado com essa aula aqui de proteínas e enzimas. Olha aí o quadro mais uma vez. Pra muitos vão achar que é aula muito simples. É o quê? Aula simples. É, meu filho, tu quer comparar uma aula de 20 minutos com uma aula de 1 hora, tá? Então aqui eu sintetizei pra vocês algumas informações que são fundamentais pra prova. Fundamentais pra você entender os conteúdos de biologia. Fundamentais pra tu entender aquela informação que o professor falou na aula e tu não entendeu. E tá aqui, tá? Espero que você tenha gostado dessa contribuição. Valoriza os canais de educação aqui da internet, meu filho, que estão sumindo. Então deixa teu gostei aqui no vídeo. Um abraço e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!